O 7 de março diminuiu, mas a previsão continuou favorável e otimista. Já na América Latina, o mercado promete o BFC. Eliminar a dor é mais fácil que conviver com ela. Salompas vai direto na dor porque tem ação analgésica e anti-inflamatória com efeito prolongado de até 8 horas. É só colocar o implácio no ponto dolorido e deixar agir. Uma tecnologia japonesa implacável contra a dor. Salompas. Direto na dor. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade.